Boa noite, eu sou Marcia Passos e hoje eu vou estar apresentando o Talento Gospel aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Hoje o Talento Gospel com músicas e um bate-papo com um convidado muito especial, Jonatos Oliveira, participe conosco enviando o seu comentário e a sua pergunta. E antes de iniciar a nossa programação, participe do super sorteio que teremos aqui na Cidade Ativa Online, um cruzeiro de sete dias para o Caribe, com um acompanhante. É só se inscrever no canal do Youtube da Cidade Ativa Online, ativar o sininho para receber as notificações. Participe Entre no nosso canal, participe e é só você ativar o sininho e estar participando dessa super promoção. Agora vamos ver um vídeo com o recado da Valera Maradine Malimpensa, nossa apresentadora do Somos Mais. Olá, eu sou Valera Maradine Malimpensa, apresentadora do programa Somos Mais, na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Eu estou aqui hoje para fazer um convite muito especial a todos vocês, tanto moradores da nossa região, quanto aos internautas, referente ao nosso primeiro outlet artesanal solidário, que acontece no dia 13 de setembro de 2019, a partir das 10 da manhã até as 18 horas, na própria sede da Cidade Ativa Online, a nossa TV online, cito a rua José Rével 374, no centro de Salto. Estarão participando conosco seis expositores com produtos artesanais diversificados. Nós teremos caixas decoradas, mandalas, peças de gesso cerâmico, scrapbook, estamparia e a saboaria artesanal. E uma coisa interessante é que, durante esse outlet, haverá demonstração de pintura de mandalas com o artista plástico Tárcio Petrilho. No local também, nós teremos pastel quentinho, feito na hora e doces gourmet. Estarão participando conosco a Espacio della Arte e Chocolat e Eventos, o Atelier Bubbles, o artista plástico Tárcio Petrilho, Esther Bussolan, Rosane Rosso, o pessoal com patchwork, a Star Estampas, a Wanda com o nosso delicioso pastel e a Etienne com os doces gourmet. Nós chamamos atenção que as vendas, elas ocorrerão em loco, ou seja, presencial, aqui na própria sede e também online. 50% das vendas serão revestidas para as obras da Casa Beneficente, doutora Adolfi Fritz. Mais maiores informações, para quem tiver interesse em colaborar, é 119-4738-9953, comigo mesmo, com Valéria Maradine Marimpenza. O convite é estendido a todos vocês. Carinhosamente, a gente agradece quem estiver participando, de uma certa forma ou outra, e ajude-nos na divulgação. Ok? Muito obrigada e sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, é amanhã, a partir das 10 horas da manhã, até as 18 horas, no estúdio da Cidade Ativa Online, de Salto. Não percam a Outlet Artesanal Solidário, com vendas no local e online. Acompanhe a Cidade Ativa Online e participe dessa grande Outlet Artesanal Solidário. 50% das vendas serão em prol da Casa Beneficente. Vamos receber aqui, no nosso programa, o convidado Jonathan Oliveira. Seja bem-vindo, Jonathan, no nosso talento gospel. Boa noite. Boa noite. Ele nasceu na cidade de Itu, mas foi criado em Salto. Jonathan Felipe de Oliveira, nascimento, tem 24 anos. Ele é publicitário e amante de uma boa música, com composições próprias. Ele canta atualmente na igreja. Já participou de audições em festivais, distinto, como Ex Factor Brasil, Femugo e Ara Produções Music Festival e no prêmio de música Canto dos Taperás de Salto. Ele diz, desde que nasceu, tem dentro dele a sua música. Vê isso como um dom de Deus, para alegrar e curar corações feridos através do louvor. Você canta desde que idade, Jonathan? Então, eu comecei pequeno na igreja, cantando. E eu segui sempre gostando do ministério de louvor. Então, eu fui me aperfeiçoando. E hoje... Eu canto atualmente na igreja, em casamentos, em eventos, como você já citou, nos outros concursos de música, sempre levando a palavra do Senhor através da canção. Amém! E qual foi o primeiro louvor que você cantou? Você lembra? O primeiro louvor que eu cantei foi, depois que eu me batizei nas abas, foi um louvor da Lauriette, que chama Deus Tem Palavras. Você é cristão desde que idade? Então, eu... Desde uns 12 anos. E a sua família, Jonathan, te apoia? Como que é? Então, minha família me apoia. Hoje eu trouxe minha mãe, né? Tá aí nos bastidores. E eu sempre tive o apoio de todos, né? Sempre quando eu canto, eles falam que são restaurados, renovados, através do louvor. E eu tenho o total apoio da minha família. Amém! Qual o louvor que você irá cantar hoje? Eu vou cantar Que Amor É Esse? Por que você escolheu esse louvor para estar aqui adorando a Deus com esse louvor? Então, esse louvor fala que o título dele é Que Amor É Esse, né? Que o Senhor tem um amor que a gente não consegue medir. Muitas vezes a gente erra, a gente faz coisas erradas, mas o amor dele é inigualável e sempre está nos aperfeiçoando, nos ajudando e nos curando daquilo que nos fere. Amém! Eu vou estar te convidando para você estar adorando a Deus com esse louvor. Se sinta à vontade, tá bom? Muito obrigada! Eu vou estar te convidando para você estar adorando a Deus com o coração quebrantado. Eu vou estar te convidando para você estar adorando a Deus com o coração quebrantado. Deus! me aqui, Senhor, totalmente humilhado, não vim me defender ou mostrar minha razão, mas, Senhor, estou aqui, cura meu coração, que amor é esse que não lança fora, que amor é esse que não ignora, amor perfeito, verdadeiro, é o amor do meu Senhor. Eis-me aqui, com o coração quebrantado, Eis-me aqui, Senhor, totalmente humilhado, eu não vim, não vim me defender ou mostrar minha razão, mas, Senhor, estou aqui, cura meu coração, que amor é esse que não lança fora, que amor é esse que não ignora, amor perfeito, verdadeiro, é o amor do meu Senhor, é o amor do meu Senhor, esse amor inigualável, esse amor sobrenatural, é o amor do meu Senhor, Ele nunca, 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 nunca falhou, que amor é esse que não lança fora, amor perfeito, verdadeiro, é o amor do meu Senhor, que amor é esse que não lança fora, que amor é esse que não, não ignora, amor perfeito, verdadeiro, é o amor do meu Senhor, é o amor do meu Senhor, que lindo louvor, Jonathan, é verdadeiramente só o amor de Deus que pode estar nos guiando, nos fortalecendo, gente, que voz linda, obrigado, estamos muito felizes de poder estar aqui com a sua presença, né, na TV Ativa Online, e vamos ver os recadinhos aqui, olha, de Alexandre, melhor programa online do Brasil, muito obrigado, Alexandre, Ricardo, Mota, boa noite, não perco o talento gospel, estou acompanhando, muito obrigado, Caleb, Caleb Montes, que voz linda, parabéns, Jonatas Oliveira, Araraquara assistindo vocês, nova apresentadora, muito bom, obrigado, está falando que sua voz é linda, Jonatas. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, A Laisla Oliveira também está se comunicando com a gente, ela disse assim, canta muito bem, meu irmão. Obrigado, Laísa, beijo. Você conhece? É minha irmã. Ai, que bença. O Cristiano mandou uns emotes lá. Pessoal, vai mandando seus comentários, as suas perguntas, se vocês quiserem, para o Jonatas, porque hoje ele está aqui para estar adorando a Deus e falar um pouco para a gente também da sua vida. O Cristiano Nunes também mandou um recado. A Reivi Soares, acompanhando o gospel, manda um beijo para a população de Ribeirão Preto. A Carla Martiliano, não me canso de ouvir meu irmão cantar, amo muito. Pode mandar um beijo para ela. Obrigada, Carla. Todo mundo aí assistindo em casa, beijo para todo mundo. Então, Jonathan, quantas composições você tem, você continua escrevendo? Então, eu tenho uma composição, como eu falei, eu já tenho uma melodia, já cantei ela na Sala Palma de Ouro, que é uma composição própria minha, que eu fiz para o festival, e ela já tem melodia, cantei com instrumental, mas ainda não gravei nada em estúdio. Que benção. Em que momento você compôs a sua vida? Foi um momento difícil da minha vida que eu compus essa canção, porque foi quando eu estava desempregada e precisando muito de uma resposta de Deus. E eu estava na minha casa sozinha e surgiu essa letra no meu coração, que era, basicamente, uma letra para mim me acalmar. E a letra falava basicamente assim, era Sabe, não quero mais chorar O vento sopra em meu barco e penso que vou naufragar Sabe, eu só quero lembrar das coisas boas que o Senhor fez Me retirou daquele mundo e me fez outra vez E as lágrimas no meu rosto começam a descer Mais uma vez o coração aperta Já não sei o que fazer Basta confiar Água da rocha, o Senhor irá tirar Porta onde não tem, se abrirá A vitória é garantida Basta confiar Aponte agora o caminho no meio do mar O Senhor é contigo Não vai naufragar A vitória é garantida Basta confiar Glória a Deus Que lindo esse louvor Quem sabe faz ao vivo, né? E você tem previsão para gravar? Tem alguma proposta? Então, no momento ainda não Eu sempre tive vontade de gravar no estúdio Hoje é uma oportunidade grandiosa para mim Nunca participei de um programa E eu tenho sim vontade de gravar Mas ainda não tenho nenhuma previsão Entendi Mas eu creio que há um tempo para todas as coisas E que muitas propostas há de vir para a sua vida E que Deus vai abrir portas onde não tem E eu creio muito nisso E quantas músicas que acompanha quando você tem eventos? Quantas músicas você louva? Então, normalmente, quando a gente vai cantar em algum evento São músicos do próprio evento Que eles disponibilizam para a gente Eu sempre canto nos festivais Então, sempre tem os músicos deles lá Disponibilizando para a gente A gente realmente dá uma ensaiada meia hora antes Mas eu não tenho nenhum músico que me acompanhe Eu sempre utilizo os músicos que o pessoal disponibiliza Ah, sim Olha lá, tem mais gente ali curtindo junto com a gente A Larissa Fernanda está online com a gente A sua irmã A Laísa, né? Isso Arrasou Ele está sinceramente arrasando mesmo Canta muito Quer falar alguma coisa, Jonathan, para eles? Muito obrigado por você estar assistindo Eles são meus apoios, né? Sempre estão me apoiando onde quer que eu vá Se a gente não pode carregar eles Eles estão ali do outro lado da telinha nos ajudando, né? Amém Ana Paula Pironi Parabéns, ele é demais Verdade, Ana Paula A Larissa Fernanda Amiga, beijo Jonathan, uma bença Beijo, Larissa Deus abençoe E você Alexandre Também escreveu Deus é poderoso Alexandre também Glória a Deus Melhor programa online do Brasil E você, Jonathan Tem vontade de estar fazendo algo a mais para o Senhor Sem ser na sua parte de música, né? Você tem algum projeto em mente Ou algo que Deus tem colocado no seu coração Para estar mostrando para todos, né? Para todos ver através da sua vida O propósito que Deus tem Então, eu não tenho nenhum projeto em si Mas o que a gente sempre faz é contribuir com aquela partícula que cabe a nós, né? Ser uma pessoa gentil, ser uma pessoa educada Sempre buscar ajudar as pessoas que necessitam Não tenho nenhum projeto pessoal referente a isso Mas minha mãe tem um projeto de servir sopra para as pessoas necessitadas No caso, nesse frio, né? Muitas vezes a gente está dentro do nosso lar Um lar aconchegante Pode ser simples, mas a gente tem um teto E muitas pessoas lá fora não têm Então, esse é um projeto da minha mãe De fazer sopas, né? Durante a noite E como eu sou muito fã da minha mãe Eu sempre agarro os projetos dela E ela agarra os meus também Amém, que Deus abençoe Eu acho que quando a gente tem essa estrutura, né? Temos muito que brilhar Porque a palavra de Deus diz que devemos honrar os nossos pais Para os nossos dias serem acrescentados E eu creio que é isso que você faz com a sua mãe Agora vamos ouvir mais um louvor do Jonathan Qual é o nome do louvor que você vai estar adorando? O próximo louvor é um louvor que fala muito comigo Eu sempre canto ele, né? Na igreja onde eu congrego E o nome dele é Deus é Deus Amém Então, gente, vamos estar ouvindo o Jonathan adorando ao Senhor Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho, sim, eu amei Somente dele, mas ninguém A Deus seja o louvor Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho, sim, eu amei Somente dele, mas ninguém A Deus Deus seja o louvor Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Não adoro pelo que é Deus Não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Ajo que houver Ele sempre será Deus Se Deus Não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Ajo que houver Ele sempre será Deus Se Deus Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Deus é Deus Deus é Deus Deus é Deus 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 é 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 Deus Estamos muito emocionados Porque eu creio que o Senhor Que deu esse dom pra você Esse dom Esse dom que realmente toca vidas Assim como a gente estamos aqui Todos tocados pelo Senhor E muito lindo mesmo Este louvor E Deus Ele é simplesmente Deus Em nossa vida Em tudo E eu creio que Tudo é um propósito dEle E se estamos aqui É porque Deus é Deus Amém Tem mais gente interagindo com a gente Ali a Kelly Ferreira Boa noite Cidade Ativa Online Muito boa apresentação Márcia Parabéns Obrigado A Rosinilda Santana Voz linda Dádiva de Deus Quero ir também Bruno Amém Que Deus abençoe As suas vidas O Cristiano Nunes Também arrasou É Você quer agradecer Falar alguma coisa Pode ir Obrigado Por todos Estar participando Kelly Rosinilda Cristiano Deus abençoe a vida de cada um Edilson Meu pai Tá ali do outro lado Minha prima Carla Amém Que Deus abençoe todos vocês E que vocês venham sempre estar acompanhando Esse instrumento do Senhor né Porque através da voz dele eu sei que muitas vidas vão ser alcançadas O Edilson Barros que é o seu pai né Esse é meu filho Parabéns Edilson de novo te amo Meu filhão Amém A Carla Que Deus abençoe todos vocês O Caleb Montes também está ali Falando com a gente Gostaria de saber se você louva E em outras igrejas também Só convidar a Caleb Vai passar o número aí Só me chamar no WhatsApp Que a gente convida Pra cantar lá na sua igreja Amém Amém Caleb Ele é uma benção A Larissa Fernanda Mandou Márcia Passos Parabéns Torço por você amiga Obrigado Deus abençoe E Jonathan O que você está sentindo De estar aqui com a gente No programa Olha Como eu falei pra vocês É a primeira vez Que eu participo de um programa Sou grato a Deus Por essa oportunidade Sou grato a Deus Por ter colocado você No meu caminho né Amém Eu estou aqui por causa de você Hoje E agradeço a Deus né Por dar essa oportunidade pra mim Amém Olá Tem mais gente Interagindo com a gente João Paulo Moraes Canta demais Joe É seu amigo? É meu cunhado É seu cunhado Canta mesmo João Paulo Ele é uma benção Tem mais uma pessoa ali Que Reive Soares Gostaria de perguntar Qual sua igreja E já saiu pra cantar fora de salto? Beijos Obrigado Pode responder Reive Soares Eu sou da Assembleia de Deus E já sim Já saí pra cantar em outras igrejas Em outras cidades É só convidar a gente que a gente vai Amém A Carla Sua prima está mandando Joe A Júlia está te mandando um beijo E a mãe também Amamos muito você Beijo Júlia Beijo Carla Beijo tia Beijo pra todo mundo aí Amém Como foi Para você participar desses grandes festivais De audições Jonta Olha Esses festivais São assim Um divisor de águas Na vida de quem canta Na vida de quem adora Porque são muitas oportunidades abertas Através desses festivais Sim O maior que eu participei Foi o X Factor Brasil Da Band No caso Tinha mais de 4 mil pessoas lá E eram poucos selecionados E eu tive que dormir Lá na sexta-feira No chão Na fila Porque era muita gente E eu fui um dos 100 primeiros A entrar Lá no estádio Para fazer a audição É uma grande experiência Quem nunca teve Vai porque às vezes você fica Eu arrisco ou não arrisco Então é melhor você ir E às vezes você voltar Com uma notícia ruim Do que você também ficar com a incerteza De nunca ter tentado Então é disso É isso que eu tiro Desses grandes festivais É uma oportunidade de crescimento Entendi E aqui na nossa cidade Em que ano você participou Do prêmio de música Canto dos Taperás de Salto? Então eu participei No ano passado Do Canto dos Taperás Organizado pela Prefeitura de Salto E eu participei esse ano também Eles fazem uma seletiva através de vídeo E depois do vídeo você passa Para a semifinal Que é na Sala Palma de Ouro Daí no caso Eu passei pela seleção de vídeo Passei também para a próxima fase Só que como são muitos inscritos E eles só são três pessoas no caso Que vão ganhar os prêmios E eles tiveram mais de 100 inscritos Foram 46 pessoas para a semifinal E dessa semifinal Só foi tirado 12 pessoas E você chegou na semifinal? Eu cheguei na semifinal Mas não passei para a final Mas eu acredito que tudo seja Um propósito de Deus Um aprendizado Porque para mim também Buscar uma melhora Tanto no canto Na desenvoltura Em cima do palco Porque eles contam muito isso Entendi Igual você acabou de falar para a gente Tudo é no tempo de Deus Sim E quando o Senhor quer Ele faz em minutos Isso Nas nossas vidas Então eu creio muito que Deus tem algo muito bom Preparado para você A Tainá Camargo Super fã Está falando aqui Ela é uma pessoa especial para você Você conhece? Sim Conheço ela Beijo Tainá João Paulo Moraes Parabéns Jo Canta muito Obrigada Jo A sua irmã de novo Está falando Jo A Luana está mandando um beijo E a Valentina também Beijo Valentina Beijo Luana Isso é muito bom A gente ter Os nossos familiares Interagindo com a gente Sim E eu vejo que são muito Muito unidos a sua família A gente é todo mundo junto Assim Sempre um ajudando o outro Se o outro está com problema A gente sempre vai tentando Um ajudar o outro Porque acredito que uma família É feita para isso Um ajudar o outro quando precisar Que lindo Amém Agora vamos ouvir mais um louvor E você quer nos falar o nome desse louvor? Esse louvor O próximo louvor que eu vou cantar Chame em tua presença Da Fernanda Brum Esse louvor Fala grandiosamente comigo Porque assim A gente que está no meio da música Cantando Muitas vezes as pessoas são Iludidas pelos aplausos Pelos gritos Pelos gritos das pessoas Que conhecem o seu trabalho Mas esse louvor fala Para a gente não deixar A fama Os aplausos Comprarem nossa essência Que acredito que você Além de você ganhar alguma coisa Pelo dom que Deus te deu Você também tem que Oferecer alguma coisa para as vidas É um sarau uma ferida Muitas vezes através Da letra do louvor É às vezes Um pequeno gesto que você faz Muda a vida da pessoa E esse louvor fala disso Para a gente não se corromper Com as coisas que o mundo tem para oferecer Amém Que lindo E que Deus possa falar em nossos corações Através deste louvor Através da sua vida E agora A gente vamos estar ouvindo Você adorando a Deus Com este louvor Amém Amém Vamos lá Amém 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 Em tua presença, em tua presença, existe um lugar aconchegado ao teu coração. Em tua presença, em tua presença, existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir. Onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor. Eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor. Tu és meu prazer, em tua presença, é o lugar onde eu quero habitar. Luz Em tua presença, Deus. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença. Em tua presença, existe um lugar aconchegado ao teu coração. Em tua presença, em tua presença, existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir. Onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor. E mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor. Tu és meu prazer, em tua presença, é o lugar onde eu quero habitar. É na presença, Senhor, onde devemos estar, onde devemos estar na presença de Deus. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor. Vou me esconder, em tua presença, em tua presença, Senhor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença, Deus, em tua presença, Deus, em tua presença, é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença, Deus, em tua presença, Deus, em tua presença, é o lugar onde eu quero habitar. Amém. Que Deus abençoe você por este louvor. Amém. Eu vejo que, antes de você ser um cantor, você é um adorador do rei. E eu creio que estamos aqui para adorar Deus mesmo, porque Ele é o único digno de todo louvor. Agora, vamos estar falando da Espacio Del Arte e Chocolate Arte Eventos, loja de produtos diversos para decoração, presentes, lembrancinhas personalizadas, que o número é 4021-2999 ou 11-947-38-9953. Vamos ver o vídeo da Espacio Del Arte. ... ... ... ... ... Amém. 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 Temos mais gente se comunicando aqui com a gente, Jonathan. O Jonas Paiva, de João Pessoa, Paraíba, Parabenizo Cidade Ativa, Jéssica Moraes. Aí sim, hein, Joe? Canta muito, parabéns. Obrigada, Jéssica. Como que você consegue aconselhar a música com o seu trabalho, com a sua vida social? Nossa, vou falar que eu sou uma pessoa que faz muitas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho uma empresa de excursões rodoviárias. Eu trabalho numa empresa e também sou publicitária, faço cartão de visita, banner. E ainda tem a música, além de tudo isso. Então, a gente sempre tem que andar com uma agenda para conciliar tudo isso. Porque são muitas informações diferentes, mas até o momento está dando tudo certo. Que benção! Você já teve que renunciar a algo assim na sua vida, para você seguir em frente com o seu ministério de louvor? Ah, sim. Acredito que a gente renuncia a partir da hora que a gente escolhe esse ministério. A gente já tem que renunciar o nosso eu, o nosso ego, deixar essas coisas de lado e seguir o nosso ministério, o que Deus planejou para nós. Sim, é verdade. Como você sabe, eu também adoro o Senhor. Sim. E eu sei que é uma grande renúncia que vivemos dia após dia, porque o foco não é ser um cantor, mas sim adorador. Porque através da adoração, as vidas são alcançadas. E hoje o que estamos vivendo é momentos difíceis de pessoas enfrentando momentos difíceis da vida. E a gente, com esse dom, podemos alcançar vidas. E tem mais pessoas ali falando com a gente. A Tainá Carmargo, ele não apenas canta, ele adora. Exatamente, Tainá, ele é uma bença. O Cristiano Nunes, que Deus continue te abençoando, Joe. Amém. O Claudinei, a pareira, Jesus, paz, feliz. Amém, Claudinei. Jonas Paiva, de novo. Bandinha chamada por Cristo, parabeniza a cidade ativa. Muito obrigado, Jonas. E você, então, você tem muitas coisas que você renunciou para você estar seguindo essa carreira, né? De estar adorando ao Senhor. E você, em algum momento disso na sua vida, você se arrepende? Ou você pensa que você poderia ter feito tudo diferente na sua vida? Acredito que quando a gente renuncia, né? São coisas que não têm tanto valor para a gente, né? E Deus retribui em dobro aquilo que foi renunciado, né? E já tive que renunciar várias coisas, sim. E não me arrependo. Não me arrependo porque Deus que tem cuidado de mim, Ele que tem me levado, né? Me trouxe aqui. Amém. E acredito que Ele vai fazer muito mais ainda por mim. Eu creio. Eu creio, sim. A partir do momento que a gente deixamos toda a nossa confiança em Deus, que Ele, sim, merece tudo aquilo que a gente tem em nós, que Deus prepara tudo, realmente, prepara tudo em nossa vida e prepara o nosso caminho, né? Sim. E eu creio muito nisso. Agora vamos ouvir outro louvor, né? Você vai estar adorando ao Senhor com qual louvor? É um louvor da voz da verdade. E esse louvor, Ele fala com você, fala um pouco da sua vida? O que você sente através desse louvor? Esse louvor, como todos os outros que eu escolhi pra estar adorando aqui hoje, é um louvor que fala muito comigo. Por isso eu coloquei Ele nesse repertório pra hoje. Amém. Então agora vamos estar escutando o Jonathan arrasar de novo, né? Escutando ele estar mostrando esse talento maravilhoso. Amém. 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 Que o Senhor venha mudar os corações, restaurar vidas através desse louvor. Senhor venha mudar, mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre está por perto. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre está por perto. Renova-me, Senhor. Venha curar as minhas feridas, eu quero ser melhor. Venha, Senhor. Renova-me, Senhor. Venha renovar, Senhor. Cada coração, cada vida, Senhor. Queremos ser melhor a cada dia Queremos ser um ser humano Senhor, melhor a cada dia Senhor, nos encha Senhor, venha mudar Mudar meus pensamentos Restaura os meus sonhos E meus sentimentos Vem encher o vaso É o que eu mais quero Por onde tenho andado Sempre está por perto Renova-me Senhor Venha curar as minhas feridas Eu quero ser melhor Renova-me, Senhor Renova-me, Senhor Venha curar as minhas feridas Eu quero ser melhor Renova-me, Senhor Renova-me, Senhor Glória a Deus Aleluia Amém Algum empresário que estiver nos assistindo Que tem gravadora Ou quer patrocinar o CD dele Entre em contato com a gente na TV online Ou com o Jonatas mesmo Porque esse talento tem que, em nome de Jesus, ir pra frente Amém Obrigada Jonathan Você tem um testemunho, assim, na sua vida Que mexe com você Que te emociona Você pode nos contar? Posso, sim Há muitos anos atrás Eu Somente eu ia na igreja Da minha casa E o pessoal da igreja Sempre ia Sempre morava Pro bairro lá em cima E eu sempre descia sozinho Pra casa Então eu falei pro senhor Que eu queria que a minha família estivesse junto Na igreja E que eu não queria mais desse sozinho E muitas vezes a gente desacredita do poder de Deus Que a gente vê tantas coisas fazendo pro vizinho do lado Pro vizinho da direita, da esquerda E pra gente não acontece nada Mas eu continuei pedindo pro senhor E graças a Deus Toda minha casa hoje serve ao senhor Eu sou grato a ele Porque muitas vezes quando eu não tenho forças São eles que me dão força Pra continuar essa caminhada Porque as nossas vidas São feitas De altos e baixos Então muitas vezes A gente precisa de alguém do lado Pra estar nos reerguendo Pra estar nos dando Uma palavra de incentivo E o meu maior testemunho É minha família E minha casa Servir ao senhor Amém Glória a Deus Por isso Realmente Isso que você acaba de nos falar É um testemunho muito forte Porque eu acho que é o desejo de toda a família De todo cristão Ou nem assim Que adore ao senhor juntamente Então eu glorifico a Deus Pela sua família Amém Pela sua vida E eu continuo dizendo que você é uma benção Você vai ser um sucesso E eu creio que Deus vai abençoar muito a sua vida ainda Eu creio E vamos estar aqui Apresentando na Cidade Ativa Online O seu CD Em nome de Jesus Amém Em breve Amém E Jônatas Deixa eu te perguntar uma coisa Você tem alguma coisa assim Que você Almeja na sua vida Na sua vida profissional mesmo Eu falo como cantor Alguma coisa que você queira Você tem vontade de ter a sua banda própria Ou Você quer cantar solo mesmo Com playback Acredito que Todos os cantores gostariam de ter uma banda Porque assim Você fica mais à vontade cantando Com um instrumental que é seu Foi feito para você Com playback é bom Mas acredito que com uma banda Seria muito melhor E como cantamos aqui Deus é Deus Eu creio que Deus sendo Deus Ele vai te preparar essa banda Em nome de Jesus Amém Eu creio E Ainda vamos testemunhar Esse grande milagre na sua vida Amém Amém E tem mais pessoas ali Falando com a gente Vamos ver A Laysa A sua irmã, né? Isso Fico até emocionada Deus abençoe Joe Sempre juntos Amém Adri Souza Parabéns Márcia Está apresentando muito bem O Talento Gospel Sucesso Parabéns ao Jonathan Está iluminando Muitos corações Amém Adri Deus abençoe O Edilson Barros Mais uma vez Parabéns Que Deus continue Te dando força Não desista Pode falar um pouco Com ele Amém Pai Obrigado É meu pai Ai seu pai Deus abençoe Viu Pela sua vida Seu filho Realmente É iluminado E eu sei Que você como pai Deve ser um orgulho Para você E graças a Deus Hoje ele pode Estar aqui Te dando Esse orgulho Pessoal Comentem Pergunte Aquilo que vocês Querem Que o Jonathan Responda E Também Temos também Vamos ter um novo programa Mulher Extraordinária Que vamos estar aqui Falando sobre Mulheres com depressão Mulheres que precisa Escutar algo A mais De Pessoas Ou até mesmo Deus tocando Através desse programa Que Deus abençoou Eu vou estar apresentando Esse programa E eu creio que Deus tem muito a fazer E como o Jonathan Já cantou aqui Deus é Deus E como Deus é Deus Ele permitiu Isso tudo acontecer E por isso Estou falando pra ele Que Deus é Deus Assim como ele mudou A minha vida Amém Eu creio que Há um tempo pra tudo Eu creio que o Senhor Pode mudar a estratégia Da sua vida E pode A cada dia a mais Iluminar o seu caminho Porque Já é iluminado Eu creio Amém Sim Muito iluminado E esse programa Mulheres extraordinária Vai começar Dia 21 No próximo domingo Às 4 horas Até às 5 Quer dizer Temos horário Temos horário pra começar Que é 4 horas E o resto Vamos deixar Deus conduzir E eu creio que Muitas coisas vão acontecer Vou estar aqui também Fazendo um sorteio Pra mulheres Uma transformação Um quadro que vai ser Transformado A vida de uma mulher E eu creio que Através desse programa Muitas vidas vão ser alcançadas Também vamos estar falando Sobre os moradores De rua Esse frio Que está fazendo As pessoas Que quiser se comunicar Com a gente Está doando cobertores Ou algo assim Pode entrar Em contato com a Cidade Ativa Online Nos telefones Que vão aparecer Aí embaixo E que Deus possa Abençoar as nossas vidas É Joe E Você tem Agora vamos ouvir Mais um louvor Qual é o louvor? É o escudo Da voz da verdade Amém E esse louvor Ele Você escolheu Como você disse Que faz parte Também Um pouco da sua vida Mas Esse louvor É muito forte O escudo Da voz da verdade É muito forte E eu sei que Vai tocar Muitas vidas Que estão nos assistindo Amém E Você escolheu Esse louvor Exatamente Alguma situação Da sua vida Também Esse louvor Acredito que Caiba em todas As situações Da minha vida Porque fala Que não Há barreiras Não há portas Que Deus não possa Derrubar E acredito que Para eu ter chegado Aqui hoje Para eu ter Vivido Até o momento O Senhor Tem derrubado Muitas portas Muitos grilhões Muitas coisas Para a minha vida Se fazer presente Hoje Amém Antes de Estar escutando você Adorando a Deus Com este louvor Eu gostaria De te perguntar Qual é o seu sonho Jo? Nossa São tantos Sonhos A gente tem Muitos Mas um dos meus sonhos Que assim Não somente Na área da música Mas eu tenho um sonho De fazer um intercâmbio É o meu sonho Fazer um intercâmbio Ficar um ano fora Estudar inglês Aperfeiçoar mais Os meus conhecimentos Esse é um sonho Que eu carrego É um sonho material Que eu carrego Desde sempre Comigo E na sua vida No seu dia a dia O que você faz Para estar chegando Nesse sonho Você já tem planejado Já tem corrido Atrás dessa aula De inglês Porque é um sonho Então Se a gente não correr Atrás do nosso sonho Não vai ser realizado Realmente Eu tenho feito pesquisas Para o país Que eu quero Estar indo Tenho também Juntado Uma reserva Em valor Como a gente sabe Tudo hoje em dia Depende Um pouco de dinheiro E Eu tenho me planejado Para isso Acredito que De repente Daqui Dois anos Um ano e meio Possa estar realizando Esse sonho Mas como você falou Só depende da gente A gente tem que colocar Em prática E se regrar um pouquinho Para conseguir chegar No nosso resultado E deixa Não querendo Ser invasiva Mas você poderia Nos dizer Onde que você quer Estar indo Esse intercâmbio Então Meu sonho A princípio Seria para a Europa Para a Irlanda No caso Dublin Ou de repente No Canadá São duas possibilidades Que eu tenho Estudado Que a cidade Me encanta Os lugares Que eles têm E também Pela facilidade De trabalho E visto Entendi Então gente Logo a gente Vamos ver o Jonathan Lá na Europa Eu creio Em nome de Jesus E assim Convido você Para cantar Este louvor Que eu sei Que vai alcançar Muitas vidas E Dê o seu melhor Amém Vamos lá Por toda Minha vida Ó Senhor Te louvarei Pois meu fôlego É tua vida E nunca Me cansarei Posso ouvir A sua voz É mais doce Que o mel Que me tira Desta cova Que me leva Até o céu Já vi fogo E terremoto Vento forte Que passou Já vivi Tantos Peligos Mas sua voz Me acalmou Toda ordem As estrelas E o mar Os seus limites Eu me sinto Tão seguro No teu colo Ó altíssimo Não há Ver olhos Nem portas Que se fechem Diante Da sua voz Não há Doenças Nem Culpa Que fiquem de pé Diante de nós E a tempestade Se acalma Na volta Aquele quinto Do criou Pois tua palavra É pura Escudo Para os que Nele Creem Não há Não há nem ferrônios nem portas que se fechem diante da sua voz não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós se a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou pois tua palavra é pura escudo para os que nele creem que louvor lindo temos mais uma pessoa ali se comunicando com a gente o Denis Pereira, Maria Aparecida Pereira ele marcou um monte de pessoas, muito obrigado Denis e Jonathan, deixa eu te perguntar uma coisa que eu não perguntei, era para me ter perguntado no começo você é casado, tem namorada, é solteiro? não, eu estou namorando atualmente está namorando? sim que bem, você quer mandar um beijo para sua namorada? beijo Tainá que Deus abençoe e como você acabou de também falar com a gente, que você tem a sua própria empresa, né? de turismo, se você quiser falar um pouco também da sua empresa fica à vontade amém vamos aproveitar o espaço, né? o nome da minha empresa se chama Destinos Excursões fazemos viagens rodoviárias dia 27 de julho a gente vai para Campos do Jordão quem tiver interesse temos 10 vagas ainda e venham conhecer a Suíça Brasileira vou falar para vocês que Campos do Jordão é sensacional essa é a nossa próxima viagem pode mandar o WhatsApp que a gente já reserva a vaga e tem lá no Facebook Destinos Excursões a gente sempre faz sorteio leva o pessoal de graça lá para as viagens curte, compartilha lá que vocês podem ser os próximos ganhadores que benção, eu acho que eu já ganhei ah, eu também acho sucesso já está garantida não, sucesso tenho que trabalhar misericórdia mas deixa um recado para as pessoas que estão nos mandando mensagens os internautas do Talento Gospel um recado gente, podia falar muitas coisas mas o Talento Gospel é uma porta que se abriu na minha vida e acredito que através de mim que vocês recebam algo do Senhor que vocês sejam curados transformados se você tem mágoa de alguém chegou o momento de perdoar chegou o momento de fazer as pazes e continuem curtindo compartilhando compartilhem o Talento Gospel divulguem em nome de Jesus Amém Tainá Camargo mandou destino excursão hashtag destino excursões compartilhem compartilhem curta entre lá na página vocês vão gostar telefone para contato do Jonathan vai estar aparecendo aí na sua telinha ficam à vontade liguem para ele para chamar ser abençoado para fazer o seu evento de casamento estar adorando a Deus lá e eu sei que muitas vidas vão ser alcançadas você que tem os seus ministérios chame ele para estar abençoando muitas vidas tem o Facebook do Jonathan Jonathan Oliveira o Instagram arroba Jonathan Oliveira e o agradecimento fica à vontade para agradecer gente obrigado a todos que estão compartilhando visualizando mandem meu contato mandem mandem no WhatsApp 950631014 se você não quiser fazer nenhuma excursão você não quiser me contratar para gente louvar adorar na sua igreja mas vocês saibam que eu sempre vou ter uma palavra de ânimo e uma amizade para sempre Instagram arroba Jonathan Oliveira Facebook Jonathan Oliveira hoje eu trouxe minha mãe queria que ela entrasse aqui ela sempre está comigo e sou grata pela vida dela não gosto nem muito de falar porque eu já começo a chorar porque mãe é mãe ela sempre está junto conosco e eu trouxe a minha mãe hoje aqui para participar também do Talento dos Gospos aqui com a Márcia seja bem-vinda boa noite é um prazer estar aqui é um prazer enorme estar aqui acompanhando o Jonathan nessa noite eu fico feliz e honrada de estar aqui nessa noite amém ele falou também que você tem os seus projetos né se você quiser também falar um pouco do seu projeto o que te incentivou então é essa semana é me inspirou eu fui fazer um retiro e nesse retiro Deus me colocou colocou no meu coração de estar aí abençoando e fazendo essa obra né eu falei para ele né essa semana nós saímos nós fomos no mercado e aí eu falei para ele nossa filho quanta gente né está na rua nesse frio nesse relento né nós precisamos fazer algo para eles né fazer a obra né nós fomos separados né o senhor nos separou né então para fazer então vamos fazer nós somos servos nós estamos para servir né então eu falei nós precisamos fazer algo para o senhor que tal né a gente fazer algo para o senhor amém e essa obra eu Deus tem também colocado no meu coração eu faço muito tempo e eu sei que é muito gratificante né na nossa vida de estar fazendo isso eu quero te agradecer eu agradeço a Deus pela sua vida agradeço a Deus por ter preparado essa oportunidade de você estar aqui abençoando a nossa TV online ativa amém é um prazer agradeço a Deus por você ter dado uma educação maravilhosa para o seu filho por você ser o apoio dele hoje amém isso é muito importante na vida espiritual e na vida dele na carreira dele né sim e eu creio que ele já é abençoado porque através da família a gente alcançamos muita coisa uma família unida vence muralhas sim é um prazer estar aqui né e eu quem agradeço né é um prazer mesmo estar com vocês nessa noite amém e tem mais uma pessoa se comunicando com a gente Edilson Barros minhas pérolas amém que Deus abençoe quer anunciar sua empresa seu comércio a sua marca é um talento artístico e é cantor entre em contato com a gente na Cidade Ativa Online a nossa TV online nos números 11 999 03 8834 e 11 4021 5570 estamos chegando ao final do talento gospel agradecemos a presença do Jonathan muito obrigado agradeço a presença da sua mãe que vem te acompanhando te dando essa força né aqui na Cidade Ativa Online a nossa TV online que Deus abençoe cada vez mais e muito sucesso para sua vida e sua carreira amém que Deus abençoe agradecemos a todos os internautas que participaram conosco uma ótima noite a todos até a próxima sexta-feira agora vamos finalizar com o Jonathan cantando um lindo louvor vamos lá a todos os internautas Em cada um de nós, foi Deus quem escreveu, pra Ele mesmo ouvir. O inimigo quer tirar ela de mim, mas serei fiel até o fim. Integrante sou do coral celestial, o meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo, mas eu, quem vive em mim é Ele, estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente o adorar. Dizendo que Jesus é santo, santo, a composição do céu, vai cantar quem for fiel. O hino da vitória será meu troféu, no coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente o adorar. Dizendo que Jesus é santo, santo, a composição do céu, vai cantar quem for fiel. Vou erguer o meu troféu. Integrante sou do coral celestial, o meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo, mas eu, quem vive em mim é Ele, estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente o adorar. Dizendo que Jesus é santo, 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 a composição do céu, vai cantar quem for fiel. O hino da vitória será meu troféu, no coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente o adorar. Dizendo que Jesus é santo, 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 a composição do céu, vai cantar quem for fiel. Vou erguer o meu, adorado, exaltado, poderoso, magnificado Jesus Cristo glorioso. No grande dia esperado eu vou cantar, santo, é o Senhor. No coral eu quero cantar, santo, 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 é o Senhor. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente o adorar. Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar quem for fiel O hino da vitória Será meu troféu No coral eu quero cantar Declarar que Ele é santo, santo Infinitamente o adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar quem for fiel Vou erguer o meu troféu